Valores que serão recebidos por um indivíduo, por meio de precatórios de natureza previdenciária, podem ser cedidos a terceiros? Nós vamos falar sobre isso no podcast de fome dessa semana. O artigo 100 da Constituição Federal trata do regime jurídico a ser observado para o pagamento de precatórios, que nada mais são do que ordens de pagamento, que são expedidas pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal de Justiça, que condenou a Fazenda Pública, que deve ser pago na ordem cronológica de apresentação. A razão que justifica a existência dos precatórios, não há dúvida, é justamente assegurar o respeito à impessoalidade da administração pública e hisonomia daqueles que receberam condenações da Fazenda Pública que se reverteram em valores que serão recebidos por essas pessoas, porque foram vencedoras da Fazenda Pública em juízo. O próprio artigo 100 da Constituição Federal admite a possibilidade de exceção desses precatórios que já estão expedidos, mas estão aguardando o pagamento. E essa exceção, essa transferência da titularidade do precatório, não exige anuência, não exige concordância da Fazenda Pública. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que qualquer precatório, inclusive aqueles de natureza previdenciária, que em razão do tipo de crédito que originou o precatório, tem preferências subjetivas, podem ser cedidos sem a concordância da Fazenda Pública condenada e que expediu o precatório. Ocorre que com a exceção haverá a perda dessas preferências creditizas em razão de naturezas subjetivas, ou seja, aquele que ajuizou a ação e ficou vitorioso contra a Fazenda Pública, mas não pode o Poder Público proibir, negar, inviabilizar a transferência dos precatórios já expedidos. Isso porque aquele que recebe um precatório, que tem um precatório expedido, aguardando o pagamento, pode concordar, fazer a transferência para um terceiro, a exceção com um deságio. E esse terceiro que vai agora figurar como beneficiário do precatório, aceita pagar um valor para que, ao longo do tempo, receba esse valor inscrito no precatório. O grande ponto a ser considerado é que não importa a natureza da condenação da Fazenda Pública, não importa se foi uma ação que envolve responsabilidade civil do Estado ou que envolve o cumprimento de uma obrigação de pagar um valor fixado em um contrato não cumprido pela Fazenda Pública, ou ainda um precatório de natureza previdenciária. Todos os precatórios podem ser objeto de exceção, independentemente da concordância da Fazenda Pública. E o sistema constitucional não só possibilita, como fomenta essa operação entre particulares de exceção de precatório, com o pagamento de um valor em deságio, permitindo que aquele que ajuizou uma ação contra o poder público e que tenha um precatório expidido em seu nome, possa, já no momento atual em que fizer a exceção, receber um valor menor. E o indivíduo que passou a figurar agora como o beneficiário do precatório, porque houve a exceção, aguarde um período maior de tempo para receber esses valores, já que é notório que no Brasil, em especial quando se considera a União e os Estados, o tempo para o pagamento dos precatórios é um tempo elevado. E, portanto, não há nenhuma ilegalidade, não há nenhuma violação às normas jurídicas que vigoram no país, a exceção de precatórios, inclusive os de natureza previdenciária. Mais uma vez, eu agradeço a audiência de todos vocês. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais. Na semana que vem, temos um novo podcast já disponível para vocês e tem sido assim ao longo de muito tempo aqui e vai continuar sendo na Grifon, para que você não perca o conteúdo do novo podcast. Se você ainda não ativou a notificação no canal do YouTube, faça isso. É só entrar no nosso canal no YouTube e ativar a notificação ou na sua plataforma de ensino digital. Também convido para que vocês conheçam o E.D. Grifon. É só acessar esse trecho aí na tela. Você vai conhecer uma série de cursos de capacitação que a Grifon tem disponíveis para início imediato sobre temas relevantes do universo da administração pública, temas de direito público, temas que envolvem vários campos de atuação da administração pública direta e indireta. Você vai se capacitar, ganhar conhecimento, segurança, para atuar e compreender esses assuntos tão relevantes do dia a dia da gestão pública brasileira. A gente fica por aqui e voltamos na semana que vem com mais um podcast. Até lá. Tchau, tchau.